Fala, Arki! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o OCP em um diagrama. Nós vamos demonstrar em um diagrama e depois no código, para você entender como esse princípio funciona. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Pizani. E por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI, assim como você, a atingirem o próximo nível na carreira técnica, tornando-se arquitetos na área de TI. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, fica o convite de você se inscrever ou de me seguir, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando esse conteúdo, para que você não perca os próximos conteúdos. E olha só, Arki, nós lançamos conteúdos como este com uma grande frequência. Bacana? Então fica a recomendação aí de me seguir ou de se inscrever. Não custa nada, é gratuito, é só você clicar no botãozinho aqui embaixo. Tá bom? Legal! Então, começando o nosso conteúdo, hoje nós vamos falar sobre OCP no diagrama, tá? Como eu havia dito. E este aqui é o diagrama, onde nós temos inicialmente aqui uma interface, tá? É uma interface bem simples, tá? Nós temos aqui um método pagar, tá? E dessa forma, nós temos o OpenClosed já implementado. Por quê? Na minha interface, eu tenho esse método aqui fechado, para alterações. Eu não altero ele, né? Eu implementei uma interface, eu criei uma interface, aliás. E eu vou implementar essa interface aonde? Aqui e aqui, tá? Eu estou fazendo a implementação. A notação desse diagrama é MDL, tá? Nós estamos utilizando o MDL, que possibilita também desenhar classes, dá para chegar até nesse nível, nessa notação. E o link pontilhadinho, assim, indica que não é uma herança forte, né? Nós temos aqui a herança, né? A pontinha ali indicando herança. E aqui, traçadinho, indicando que isso é fraco, né? Então, a gente tem a implementação da interface sendo colocada dessa forma no nosso diagrama. Bacana? Legal! Aí nós temos a nossa classe aqui, Credit Card e Paypal. Eu tenho duas formas de pagamento nesse nosso exemplo, tá? Pagando com cartão de crédito ou pagando com Paypal. Ambas têm aqui o método Pay, beleza? As duas aqui são uma sobrecarga deste Pay aqui, tá? Então, eu criei o meu Pay aqui na minha interface e implementei eles aqui. Em cada uma das minhas classes eu tenho toda uma codificação diferente. E eu poderia ter criado, ao invés de uma interface aqui, uma classe abstrata, beleza? A classe abstrata, de certa maneira, também fecha para alterações. Porque eu não consigo instanciar ela. Eu preciso criar uma classe herdada dela para poder utilizar, tá bom? Então, só dessa forma que eu consigo trabalhar depois com o que eu tenho implementado na minha classe abstrata, tá? Então, dessa forma, nós teríamos aqui o método Pay aqui, já parcialmente implementado. Que é comum para todas, implementado nela. Ok? Então, nós poderíamos ter, é uma opção que nós temos. E normalmente, quando você fala de OpenClose, de implementação de frameworks, entre outros códigos ali mais complexos, né? Vale bastante a pena trabalhar aí sim com a classe abstrata, já para você levar para ela alguma codificação, tá? Uma codificação que vai ser reutilizada. Bacana? Legal. Daí nós temos aqui a classe Payment Processor. O que que essa classe faz? Ela processa o nosso pagamento. E ela vai processar o pagamento invocando aqui o método Pay da nossa interface. Então, essa classe aqui, ó, percebe que a única classe que ela conhece é a nossa, na verdade, a nossa interface. Não é uma classe, né? É aqui que ela conhece, tá? Ela não herda, ela não implementa a interface. Ela simplesmente conhece a interface, usa a interface, tá? Para executar esse método ProcessMentPay. Esse ProcessMentPay vai executar simplesmente o método Pay aqui, passando para ele o valor, tá? Quem vai fazer isso? A nossa Payment Processor. Essa Payment Processor, ela conhece essa classe e essa classe. Ela já não conhece a interface, tá? Não precisaria conhecer mesmo. O que que ela faz? Ela pega aqui, instancia uma dessas classes aqui, ou essa, ou essa, dependendo do cenário, né? Essa classe nossa aqui é a classe diretora. E de acordo com o nosso cenário, ela vai executar, né? Essa classe aqui, passando o valor para ela, tá? Passando o valor e mandando como parâmetro ou essa classe, ou essa classe aqui. Ou Paypal, ou cartão de crédito. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha, então, no código, para ficar mais claro como que fica essa implementação, né? A implementação desses métodos aqui. Legal, então, indo para o nosso código, nós temos aqui, inicialmente, a nossa interface Payment Method, tá? E é uma interface muito simples. Nós temos, simplesmente, aqui, o método Pay, que recebe o amount. Aqui é a quantidade, o valor que vai ser pago, tá bom? E aí, aqui nós temos a nossa próxima classe, que é a Paypal.ts, né? Está sendo o código todo feito em TypeScript, ok? E aqui, nós temos a primeira linha, o import, lá do nosso Payment Method, né? Que é a nossa interface. E a implementação dela aqui. Isso quer dizer que eu tenho que ter esse método aqui, o método Pay. Ele precisa existir, porque eu estou implementando a minha interface, tá? Se eu estivesse herdando, estendendo da minha classe abstrata, e se o método Pay fosse também abstrato, né? Ou virtual, aí eu teria que fazer o override dele aqui, e teria, né? A obrigação de ter essa especialização aqui dentro, beleza? Bom, o que nós temos de código aqui? Simplesmente um console.log, ou seja, eu vou mostrar na tela o valor que foi pago aqui, tá? E eu vou falar que foi pago com Paypal. Bacana? Bom, indo para a nossa próxima classe, nós temos aqui a classe pagamento com cartão de crédito. Ela é exatamente igual a Paypal, tá? Só que no caso aqui, a gente tem um pago com cartão de crédito. Logicamente que no mundo real, né, nós teríamos toda uma codificação diferente aqui dentro, tá bom? Legal. Daí na sequência, nós temos aqui o nosso Payment Processor, né? E o Payment Processor, como eu havia dito, ele é a classe que vai executar efetivamente o pagamento. Só que ele não conhece as outras classes, a classe de pagamento com cartão e a pagamento com Paypal. Ele simplesmente conhece a nossa interface, que é a Payment Method, igual a Paypal e a cartão de crédito, tá? Todas essas classes conhecem somente a interface. Bom, neste caso, então, nós não precisamos ter implementação nenhuma, tá? Eu simplesmente estou criando aqui um método novo. E esse método novo, o que ele faz? Ele recebe aqui a interface nossa, a Payment Method, e recebe também aqui o montante, o valor que vai ser pago, tá bom? E aí ele usa a própria interface, né? A interface tem o método Pay aqui, passando o amount que ele recebeu aqui como parâmetro, né? Na verdade, o Payment Method também veio aqui como parâmetro. Então, ele usa os dois parâmetros para executar esse método, tudo bem? Bom, daí na sequência aqui, nós temos a nossa main, né? A nossa última classe. O que essa classe faz? Essa sim, ela precisa conhecer tanto o Payment Processor, que foi a classe anterior que nós falamos, e aí ela precisa conhecer as classes concretas que utilizam a interface. Percebe que aqui, né, as três classes que implementam a interface são conhecidas pela nossa main. E nos outros casos, né, as classes conhecem somente a interface, tá bom? Legal. E como que funciona esse código? Aqui nós temos uma constante, né, de Payment Processor, que cria um novo Payment Processor aqui, que é a classe que efetivamente faz o pagamento, né? Criamos duas classes, uma cartão de crédito e uma Paypal, e aí nós poderíamos ter uma série de condições, enfim, mas aqui é um código bem simples, só para exemplificar mesmo como funciona o princípio, tá bom? Legal. Então, aqui nós temos a nossa classe que foi criada aqui a primeira, né, a Payment Processor, processando o pagamento com cartão de crédito valor de 100 reais. E olha só, a saída que ele vai dar para a gente, né, ao executar esse código, seria pagamento de 100 dólares com cartão de crédito, tá? E aí, nós temos aqui embaixo o mesmo código, só que executando a classe Paypal, né, como parâmetro de input e o valor 200. E aí, aqui nós temos de saída que foi pago com Paypal, valor de 200 dólares. Então, Mark, deu para perceber que nós temos aqui o princípio do OpenClose de sendo aplicado, ele é um princípio muito simples, na verdade, de ser aplicado, tem alguns cuidados que precisam ser tomados aí antes de implementá-lo, né, não é para tudo também, e é um princípio muito poderoso no tocante a reuso, ele é muito focado no reuso, ok? E tem outros pontos positivos e negativos, os quais nós vamos explorar no próximo conteúdo. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido todo o conceito e que tenha gostado do nosso conteúdo. E se você gostou, por favor, deixe um like para a gente, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo chegar para mais e mais pessoas que, assim como você, querem turbinar a sua carreira técnica. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Arki. Forte abraço, até a próxima.